Vamos lá, o aplicativo tá aqui, tá online, o app MUSE, a nossa nação MUSE, né, e aí a gente tem Micaela Santana sobre palatinose, é boa em qual situação? Micaela, numa situação onde você é obrigada a suplementar o que a gente tenta limitar, porque a gente tenta manter todo mundo bem alimentado, né, a preferência é que você use palatinose, principalmente se você for de exercícios de resistência à força, musculação, alguma coisa do gênero. Se você for daquele pessoal de exercício aeróbico, muitas vezes você precisa de velocidade de absorção, e essa velocidade de absorção você não vai conseguir com palatinose, você vai conseguir mais com dextrose, maltodextrina, palatinose, ela é um carbo de baixa velocidade de absorção. Então, isso daí que a gente usa, né. Mas, na verdade, se você faz musculação, seus esportes são esportes de força, né, o ideal é que você regule a sua alimentação, né, não dependa de suplementação, principalmente suplementação energética. A gente entende que suplementação energética pode ser importante em condições extremas de uso de energia. Então, a gente tá falando dos endurancistas, mas assim, cara, triatlon, maratona, coisa com mais de duas horas de duração, né. Agora, quando você fala de treino de musculação diário, coração, precisa arrumar a sua alimentação. Palatinose, ela acaba sendo um arremedo daquilo que você faz.